Couto Sr. Norberto Alves, boa tarde. Estamos a preparar a recepção à formação do Barreirense. E esta paragem forçada da nossa equipa, como encontrou o grupo de trabalho no início da semana? Bem, nós estamos a confrontar-nos com uma situação que é completamente nova para toda a gente, não é? Não é normal, ainda não chegou ao meio da época e já parámos duas semanas sem treinar, não é? Isto que é evidente, que se reflete que em termos físicos, mas que era ao nível daquilo que é ainda o crescimento de uma equipa, que ainda está a crescer, de muita gente nova, que precisa de melhorar muito. E, portanto, foram 15 dias que interrompeu esse processo de crescimento e em que nós também estamos a descobrir um mundo novo, quer nas questões que têm a ver com o planeamento para este tipo de circunstâncias que nós nunca conhecemos como treinadores, não é? Quais são as melhores cargas, a dinâmica das cargas físicas, mas também como é que rapidamente podemos, em termos técnicos e táticos, adquirir determinado tipo de eficiência. E, portanto, é uma semana que estamos a preocupar-nos, é evidente que estamos, vamos já, com o Barreirense, mas para já o foco da equipa tem sido a nossa própria equipa. Olhamos para nós e melhorarmos. Ainda que o foco seja, portanto, interno, como olhamos para o jogo frente ao Barreirense? Amanhã e sábado, porque o jogo é domingo, vai ser aí, então aí vamos começar a olhar para eles, como é evidente. É uma equipa que tem, nos norte-americanos e no base portuguesa, o peixe, digamos assim, a base da equipa. É uma equipa muito atlética e, portanto, vamos ter que nos preparar bem para esse jogo, como é evidente. nestas circunstâncias em que nós parámos e nunca sabemos, ao certo, o que é que vamos encontrar. Com o senhor Alberto Alves, aprendemos todos os dias. Obrigado. Muito obrigado.